Horário reservado para uma nova proposta de propaganda eleitoral. Olá, sou professor, ator, diretor de teatro, escritor e também eleitor. É tempo de eleição e estamos mais uma vez com a responsabilidade de contribuirmos para uma real mudança de nossa situação de vida. Então, no dia 2 de outubro, vamos votar nos candidatos que tenham compromisso com a real mudança de nossa realidade e que tenham a coragem de não se curvar diante da corrupção que tanto assola o nosso país. Seja um eleitor ficha limpa e vote em quem não vai sujar o seu nome. PPTM, Propostas para Timor Melhorar. Não somos um partido, somos unidos.